Segundo Crônicas 4 Por baixo da sua borda, em redor havia figuras de Colossíntidas. Dez em cada côvado estavam em duas fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre doze bois, três olhavam para o norte, três para o ocidente, três para o sul e três para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de quatro dedos e sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava três mil barras. Também fez dez pias e pôs cinco à direita, cinco à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que o sacerdote se lavasse mesmo. Fez também dez candeiros de ouro, segundo foram ordenados e os pôs no tempo cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez dez mesas e as pôs no tempo cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez cem bacias de ouro, fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, os quais cobriu de bronze e o mar pôs ao lado direito para o lado sudeste. Depois fez irão as panelas e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus, as duas colunas, os dois globos e os dois capitéis, que estavam no alto das duas colunas, as duas redes que cobriram, para cobrirem os dois globos dos capitéis, que estavam no alto das colunas, as quatrocentas romãs para as duas redes, isto é, duas fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis, que estavam no alto das colunas, fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os doze bois por baixo, também as panelas, as pás, os garpos e todos os tecidos fez irão abrir. Para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre sucote e exerida. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da preposição. E os candeeiros, com as suas lâmpadas de ouro puro, paravam sem dele, segundo o costume, perante o santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espiritadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo, quanto a entrada da casa e as suas portas, de dentro do santo dos santos, e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Segundo Crônica 5, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado à praia, ao ouro e aos seus filhos. Ele os pôs entre os tesouros da casa, da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa que foi no sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, tomavam a arca e a levavam para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que lelaviam, havia os levitas sacerdotes é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunia, Nirael, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas portas eram vistas do santo lugar e a fronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebre, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas eram cantores, isto é, Asaf e Emã, Gedutu, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e arpas, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em unisono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, quando levantaram, se fazerem ouvir para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônica 6 Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem e espessa, edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu Pai, pelo seu poder, eu cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para ficar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu Pai, por pusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu Pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei no lugar de Davi, meu Pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de cinco côvados de cumprimento, cinco de largura e três de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos seus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometestes pessoalmente o meu Pai, pessoalmente o dissestes, e pelo teu poder o cumpristes como hoje se vê. Agora, pois, ao Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu Pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andastes. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra a tua palavra que dissesse a teu servo Davi, mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem contar, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração que é teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar, ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve-te dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando-os ao justo para lhe retribuírem, segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que ele deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos teus pecados, havendo o teu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que destes em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, capanhodos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel, fizer conhecendo cada um a sua própria chaga, e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve-te dos céus o lugar de tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ali conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração, dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que vierem na terra, que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve-te dos céus, do lugar da tua habitação, e faz tudo o que o estrangeiro te pedia, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem com o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho, porque os enviares, e orarem a ti voltados para a casa, para esta cidade que tu escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve-te dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo a uma terra longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra e no seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti, de todo o seu coração, e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve-te dos céus, do lugar da tua habitação, e a sua prece, e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos, a oração que se fizer deste lugar, levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem, ó Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias, que usaste para quando havia teu cérebro. Amém. 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 Amém.